Senhor, me queima, um pouco do volta Senhor, me queima, um pouco do volta Senhor, eu tô aqui, eu quero te levar Eu tô aqui, eu quero te dar a você Eu tô aqui, eu quero te dar a você Eu tô aqui, eu quero te dar a você Eu tô aqui, eu quero te dar a você Eu tô aqui, eu quero te dar a você Eu tô aqui, eu quero te dar a você Eu tô aqui, eu quero te dar a você Eu tô aqui, eu quero te dar a você Eu tô aqui, eu quero te dar a você Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia.